Olá, tudo bem? Eu sou a chefe da Sema Bertoco, especializada em alimentação saudável. Bem-vindo ao meu canal! Hoje eu vou te ensinar como fazer um brownie, mas não é qualquer brownie não, é um brownie de açaí. Esse brownie de açaí é incrível! Ele é sem glúten e sem lactose. Então, se liga nos ingredientes que nós vamos preparar essa gostosura. Vamos lá! Primeiro passo, coloca os ovos, duas bananas, a gente dá uma picadinha só para facilitar na hora de bater. A polpa do açaí pura, sem açúcar. O açúcar demerara E o cacau. Então, vamos bater. Bateu bem. E eu vou despejar esse líquido aqui, ó, num bowl. Olha que bonito! Tá vendo? Agora eu vou levar no micro-ondas o chocolate amargo, em gotas, pode ser em barra também, picadinho, e vou colocar junto a manteiga de amendoim ou pasta de amendoim, tá? Daí vai para o micro-ondas até derreter. Ó, foi dois minutinhos do micro-ondas, não derreteu completamente, mas não tem problema, até melhor para não queimar o chocolate. Daí é só misturar que ele termina de derreter. Ó, tá vendo? Agora eu vou juntar o chocolate derretido com a pasta de amendoim aqui nessa mistura. Você vai colocar a quantidade que você quer a espessura do brownie. Porque ele cresce um pouquinho no forno, mas depois ele abaixa. Pra fazer a calda é bem simples também. Eu tenho aqui na panela uma xícara de açaí, ele tá até um pouquinho congelado, não tem problema. Coloco na panela, coloco na panela e vou colocar meia xícara de rapadura. Se você não tiver, pode usar o melado também, ou o mel. Eu gosto muito com a rapadura. Devagarinho vai derretendo a rapadura, o açaí que tava congelado, se for descongelado também não tem problema. Não tem problema, aquilo que é bom pode ficar melhor ainda. Sabe como que eu vou finalizar essa calda? Até vou colocar agora já, pra deixar reduzir. O suco de um limão rosa. Limão rosa é esse aqui, ó. Limão cravo, conhecido em algumas regiões. Eu acho que ele dá um saborzinho bem especial, porque ele é bem aromático. Mas usa o limão que você tiver. Não precisa reduzir muito, mais ou menos um terço da quantidade. Reduziu um terço, daí já tá bom. Porque quando ela esfria, ela fica mais espessa. Não precisa reduzir muito, mais ou menos um terço da quantidade. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e também deixe o seu comentário. Conversa comigo aí, fala o que mais você quer ver nesse canal, que daí eu preparo pra você, tá? Um beijo e até a próxima!